Eu sou um manuzi, você é muito manuzi. Eu sou um jambique. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, só para as coisas. Quem é aquilo que é que você achou? Isso! Você diz que você achou dessa女agem. Vocêbe ou como você achou dessa女agem? Você diz que tem essa? Nós vamos fazer isso daqui a pouco a gente. Sim. Nós vamos fazer isso aqui. 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 O que é isso aí? Que fará o que vocês gostam de fazer. Eu estou fazendo. Você está fazendo? Eu estou fazendo a minha resposta. A minha senhora está fazendo com a batalha. Eu estou fazendo a batalha porque eu estou fazendo. Estou fazendo a minha ch pattern? Você está fazendo isso aqui para a batalha? Eu estou fazendo o que é a batalha e minha mulher. Bem, é estar fazendo... Então, eu vou fazer uma chamada sobre a batalha. Eu estou fazendo a batalha. Eu gostaria muito disso. 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 né, o que você falou é isso, porque o que não há toת a pessoa? Mas nunca houve, se não sabem, o que você chegou ao pai, mas nunca gostou, porque eu acho que o pai é mais forte, agora eu fiz isso aqui. Então nós temos tutte isso. Desejamos que era uma coisa. Ela era aquela coisa? Nós, porque ela era uma coisa que胡am sagrando, com os seus seus amigos, as pessoas riram, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas que o pai, as pessoas, as pessoas são pessoas. O que você está fazendo isso? O que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está dando essa luna. Ele se lembra deles, mas você precisa de uma luna de atrasse de sadomas? Não é não. Você já trazendo isso que você faz isso. Eu esses que também estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Mas nós vamos fazer isso. Comentear que a gente tem que fazer uma apatia. Quando ela a gente tem que fazer uma apatia, ela vai ficar apatia. E lá tem que Люcée e ela ficar apatia do jeito. Ela vai ficar apatia hoje. Porque ela vai ficar apatia hoje, porque ela vai ficar apatia hoje. Um cara, eu aprendi o futebol dos seus amigos. Eu sou de Luísa da Vida, eu não aprendi o futebol. Eu entendi o futebol do Pesquisa da Vida, eu já fui sugestante aqui da Vida. Irmãi, eu aprendi o Feryfra Tv, A gente, eu estou com a palestra, mas isso é um saludo, e todos os nossos alunos. Eles estão aqui e estão aqui. Eles estão aqui, mas o senhor tem uma coisa? Muito obrigado. Nós estamos aqui, e eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, A guerra que eles não conseguiram que algumas pessoas não conseguiram dominar a minha casa. Eu arecendo no o que fazer agora. Além disso, o que eu puder falar pra nos primeiros que eles não conseguiram. Eu não τονigar, ele não conseguirá. Ele não conseguiu. Ele foi trabalhar por um ou outro tipo. Em nosso coração. e a vida e o mundo é um 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 Vem bom. E você acha que muitos tëmbejão? Por muitas vezes... No ano já foi. No ano. No ano? Jegou Jesus, mas estou com as mães e o sábado. Nós vamos nascendo à um pai. No ano e é o pai. Você quer dizer que as mães herdsas?! Você está sendo me retirada, você está trabalhando com as mães. Como o pai conhece a pai, Então eu falo assim, é como se tem que fazer, e como você fala, me dê a minha pergunta. Isso, querendo ver. Como você quer dizer? Eu lembro dele. Eu falo assim? É como se faz, eu falo assim ou não. Você faz pra mim? Sim, eu falo assim. Eu falo assim. Eu falo assim. Basta sourcange. Do que se vai lá? Temos que se guesses de todos. Temos se colocando no tempo, ena بال 키utiva, такие piensas, mas queivemos noです. Não sei tempo provided. Não sei se devono se diz em casa né. Já estávamos com a presa. A presa estávamos com a presa. O presa estávamos com os pais. Eu não sou o herarim. E ela estávamos com a presa. O presa não é que o presa não é a presa. O presa não é a presa não é a presa. Nós não latimos. Então nós entendemos. Nós elas falamos com húne. Isso é muito comum. Na verdade nos Mateus. A gente não sabe que a gente tem húne. Nos Mugamo. Nosiliados foram criadas. Nós lhe recebiam o buraco. Tudo bem. Isso não fazia nada. Eu já fiz minhas happens. Ele era quem era ninguém. Como isso ele estava novos herói. Ela me deu muito risco. Eu me lembro de mim, eu não sou um filho, eu não sou my son, e minha filha. Eu não sou meu filho, eu não sou meu filho. Eu não sou meu filho. Eu sou meu filho e minha filha de pastor. Eu não sou meu filho. Eu sou o meu filho. e o nosso uso, o nosso corpo, o nosso corpo, ou o nosso corpo. Vamos ver a sério. Vamos lá. Vamos lá. Mas estamos lá no texto. Nós falamos a fazer um ser, um lápis, mas as pessoas estão aqui, vão lá, vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não somos rota com o que é. É isso, soube tuve? Não somos roteiros e a corrigir. Não participo aqui. Não somos roteiros de gostos de gostar. Nós somos roteiros que nós falamos, nós somos roteiros... Nós estamos frasileiros. Nós somos roteiros. Nós somos roteiros a ver os vídeos, e ficará roteiros a ver então, Você diz que você sabe, você sabe. Foi um convivio da Vigilinha. Foi um convivio. Nós somosmos vivos ao mundo do pensamento. Não somos amigos que장amos na Palomira. Não temos a palavra. Nos sistemas que já fizeram a palavra para você. Nós temos uma palavra que action we have. E nós nos convivieren Institute of Technology. Todos nós nos conviviremos sobre isso. Nesse vídeo, Um vídeo que era muito importante de fazer. Noel, o Jokurawajirani, E o que ele tinha o que era? A Dama-se. É um vídeo que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui. Um vídeo que eu estou vendo aqui. Inscreva-se no video. Esse vídeo que eu estou vendo aqui. Ele está no mozichinho. Ele está no meu corpo. Ele está no meu corpo. Ele estava no meu corpo. Ele está no meu corpo. Não, a gente tem que achar quando está indo a rir e a rir. No mundo não é que vou tentar chamar para mim a rir. Não tem que fantasma. A gente tem que ir para mim a rir, eu vou fazer a rir. Então eu não falei assim, não. É isso, mas é isso? Como cada rir! A gente tem que falar para mim. Então eu não aprendi a rir. Esse aqui para mim, eu não aprendi a rir. Esse como eu acho para mim? Isso que eu falo é escravo. e não é um dia o dia o dia que o dia é um dia o 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 dia Ele sempre fala que Jesus tinha ela? Ele não tinha ela que era, mas só ele estava querendo para mim. Ele era querendo falar sobre elas e afastar as pessoas. Ninguém teve que saber mais. Ele não dei gostei. Mas entre todos os outros, o que Deus estava nos ouvindo alguma coisa? Eles poderiam ter um salário. Ok, então a gente analize um acertar como ativar o tempo a causa da segurança. Ele sabe como se dizemos em que Jesus conheceu hoje, porque o vídeo estava escondendo. O que você vê isso, lembro de todos osågamentos de Deus, o que ele está fazendo o passado que você está pegando a PASCA. Ah, eu estou vendo? Como você quer dizer que processaram ele sobre a PASCA e a PASCA. Então, vamos lá, vamos lá. o que nós falamos, nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. Porque aqui, nós temos que fazer isso. Nós falamos, porque nós estamos coletando um foco. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós estamos fazendo isso. Nós vamos fazer isso. porque agora temos o que fazer. Quando vocês estão chegando, eles não estão chegando e eles não estão chegando, eles estão chegando, eles estão chegando. Eles estão chegando. Eles estão chegando. Eles estão chegando aqui, eles estão chegando. O que é Jesus Clos? Sim. Eu vou dizer... Eu vou dizer... A minha mulher, eu tenho uma mulher em casa, então eu tenho uma mulher. Eu só faço uns prêmios com. Você está aqui? Você está aqui. Nós... Nós também, eles estão lá dentro, está aqui com os irmãos? Agora nós, nós temos uma mulher. Eu tenho uma mulher em casa. Nós temos uma mulher, então eu tenho. O que é isso? 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 existing. O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer, o que você quer dizer, O que você diz isso? O que você diz? O que você diz? Não sei se que é isso alguma coisa aqui legal Certo, você gosta de você. Tá de bom. Deixa você ver o meu coração. Você gosta de você, amazon winssamente de você... Então você gosta de você, meu amigo! falamos sim, Então eles pensam. Eu sou o Hisu. Eu sou o Hisu. Eu sou o Hisu. Se você pensar em tesuas, você vai pensar em as coisas. Que você se a Hisu. Eu sou o Hisu. Que você segue eu. Eu não tenho certeza dele. Eu sou o Heu you. Eu não tenho certeza de que eles são os tuyos. o senhor não é isso e ele vai e ele vai para fazer isso ele vai e ele vai e ele vai e ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai ele vai A gente vê essa peda da nenha e 죽a-la. Mas o que você coloca aqui? Eu nem sei獣. Por blue, por que ela está montando? Ela está montando bem. Você tem reina seaker? Sua canta por aqui sim. É, simão funciona demais. Mas eu acho que ela ainda não pense a ком bands he perder, Now Então tem que pegaria. O que você quer dizer? Mas eu percebi a sua question. Ele disse que disse que era isso. Como o sinto meu amigo Gerum que é isso! Quando someone disse que era gigante... Ele disse que era quê? Ele disse que era a raça do sistema que eu tinha. Ele disse que era o sistema que era do sistema que era do sistema. O que é que você está lendo? Não é mais fácil. Vamos lá para me colocar os amigos. Os amigos não estão lendo. Os amigos já estão lendo. Os amigos já estão lendo. Os amigos do Senhor. Os amigos estão lendo. É isso que elas estão lendo. O que é isso? Os amigos estão lá. Eu não sou de você. Eu não sou de você. Eu não sou de você. Não é que não é isso. Eu não sei. Você é mais uma vez que você está aqui. Você pode começar a ficar aqui no meu amor. Você será que você está aqui no meu amor? Eu tenho que ser uma coisa que você está aqui no meu amor. Você está aqui no meu amor. Eu não sou de você. E aí o que você quer dizer? Existente que é a uma pessoa que não está aqui. O que você quer dizer Hire ou Haïve? A gente está aqui. Você quer dizer que ele não ét Você quer dizer que ele estava? Você quer dizer que ele estava quando estávamos na piscina. Você quer dizer que ele estava preso e não era quase. E ele estava no para o nóco. Agueta, todo mundo que tem novamente. Mas você está fazendo isso? Você conhece o Amor? Nenhum, nada. Você está fazendo isso? Você vê? Você sabe o Amor? Como você sabe, você sabe o que você sabe o nosso? O que é isso? O que é isso? mas não desconfiança Então eu recebe minha famosa e não promete não entende Mãe Então eu recebi minha família e eu está vendo eu um 모래 e eu fiz isso mas Shaller mas não consegui Não, eu me disse Foi um novo Minha, eu não tive E a ver quem eu fiquei, foi passado In Beyazino, eu quero fazer um novouyegre Não, eu deixei errado em nome Eu deixeiara mas score mais 17 mil Em nome dele senti A recoller para me aproximarem Ela se cas poisoned E Ela se explora Se encarne Foi esquecer Idem, eu faço um fonte. Aí, eu falo aí. Eu falo aí, eu falo aí no meu lado. Eu falo aí. Ok. Mas eu falo aí. Fala, Monaco? Fala, ok. Se inscreva no canal. Não vai ler as coisas. A pessoa vai falar sobre isso, a pessoa vai falar sobre isso. A pessoa vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso. É isso aí! Isso é fácil! E você faz isso! É isso aí! Mas se chama do irmãos e fala que o irmão é bonheur. É bom! É bom que o irmão é bom. Há se assustou exatamente como está. Não, não é um futebol como esta. É uma hora de estragar o risco. É uma hora de estragar o risco. E tem que ser para jor descansar Isso é um crime Alguém tem que ser por esse. Mas eles não vão descobrir que eles não podem descobrir E eles vão ver se nascurem A grande parte dele Disse, criança, veneza A mãe que vem dizia A mãe que vivem através do mundo Ele dizia se encontrar O que dizia? A criança, a criança Veneza, a criança É isso que você pode fazer. A gente deve perder a Stack Overatta. O que você pode fazer? A gente deve ter tido muito e fiz isso para fazer. Eu sei que você pode fazer. Nos Gairos nãoagedam. Nós já recebemos de estar agora dada sobre seu material. Os Gairos não conseguem ver como fazer essa pena? Tem boa parte de mim. A gente não conseguiu e dito mesmo. Você pode aprender? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.